E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Chevrolet e hoje vim falar sobre a Tracker, né? O que aconteceu ontem? Saiu aquele comunicado oficial da GM falando da suspensão de vendas do Tracker para PCD, para venda direta. Mas antes de assistir esse vídeo, antes de eu continuar a falar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, né? E compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo, como você pode ainda pensar nesse Tracker, planejar a compra desse Tracker, vai voltar, não vai voltar. Eu sou o Nelson do canal Mundo Chevrolet, assiste a vinheta que eu já volto falando com vocês. E aí gente, Nelson aqui do canal Mundo Chevrolet, vindo falar sobre aquela notícia bombástica que saiu ontem à noite, né? Eu recebi à noite esse comunicado falando que foram suspensas as vendas do Tracker PCD. E eu coloquei um postozinho falando lá que eu ia trazer algumas informações importantes para vocês, para que não tenha desespero de ninguém que está querendo comprar esse carro. Gente, parou de vender Tracker? Momentaneamente, se a gente ler o comunicado lá, fala que é uma paralisação momentânea e são dois modelos, é o Tracker e o Spin, né? E o que a gente entende quando diz que fez essa paralisação, Nelson, por que que paralisou? Ah, subiu o valor do carro, o carro não enquadra mais, não é nada disso, gente. É o seguinte, a gente está parado, né, por conta da pandemia do coronavírus, o Covid-19, e a fábrica, ela também está parada. Tem informações que ela volta a funcionar no mês que vem, a partir do dia 15, 16 do mês que vem. Porém, como ela ainda não está produzindo, existe uma fila já, bastante pedido inserido no sistema o carro, um sucesso de vendas e não sem motivo. A Tracker é fantástica, tá? É a disparada melhor SUV para o público PCD do mercado e da categoria SUV compacta também, eu não tenho dúvida que é a melhor de todos os concorrentes. A gente viu quando lançou esse Tracker aí, o mês passado, ela já foi a SUV mais vendida do Brasil. É um sucesso de vendas esse carro e tem muito pedido no sistema. Aí a montadora está parada, então a Chevrolet, ela quer começar a produzir já esses pedidos que estão parados para depois abrir para fazer novos pedidos. Tá ok, galera? Então não precisa ter desespero. Agora eu vim falar sobre a outra parte do comunicado que diz que a gente tem até o dia 11 do 5 para fazer os novos pedidos. E agora eu vim fazer um convite para vocês. Desse lado aqui, ó, vai ter uma lista de cidades, né, com todas as cidades, onde tem uma Chevrolet Automec, tá? Todo mundo sabe que eu trabalho aqui na Chevrolet Automec de Americana e a Automec é a maior rede Chevrolet do estado de São Paulo. Nós temos aí 13 lojas, se não me engano, né, é cada vez a gente está aumentando o número de lojas. A gente tem quase 13 lojas aí para te atender, para fazer o auxílio para você no pedido desse carro até o dia 11 do 5. Então meu telefone está aqui embaixo. Se você tem dúvida sobre algum aspecto desse pedido aí, me manda uma mensagem. Vou direcionar você para o vendedor da cidade mais próxima para te atender, para quem tem a disponibilidade para te atender, tá ok? Então a Chevrolet Automec vai conseguir te dar assistência até o dia 11. A gente está inserindo o seu pedido dentro do sistema da GM. Nelson, eu não tenho as isenções, não tem problema, nos procure. Se você tem o laudo médico e tem já a CNH especial, procura mesmo assim que a gente vai saber te direcionar, tá ok? Dada essa informação, tem o laudo médico, a CNH especial, eu quero comprar o tracker. Nos procure, não perde tempo. Até o dia 11 do 5 a gente vai estar tentando fazer a inserção desses pedidos no sistema. Sei que vai vir muita pergunta, mas qual é o pacote que vai vir? Vai vir a completa, a menos completa, gente? Não sei, tá? Muito provavelmente fica válido aí o último informativo que eu trouxe, que será, a partir de certa data, a versão sem a roda de liga leve. Mas faça o seu pedido, não perca a sua oportunidade. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para esse carro voltar a ser produzido. Quanto tempo vai levar para a GM produzir os carros que já estão em pedido? Porque são muitos carros, muitos carros. Eu me arrisco a dizer que se a gente não fizer mais pedido nenhum, só produzir o que tem de pedido, a tracker para os próximos meses ainda é a SUV mais vendida do Brasil, só com o pedido que a gente tem de pedido PCD. Ok? Para vocês verem a quantidade como é grande. E aqui a Chevrolet Automec, que é a minha concessionária, concessionária parceira do nosso canal aqui, está fazendo o atendimento de vocês. Então me manda essa mensagem, vocês viram que sempre tem uma Automec perto de você. A gente consegue atender todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o resto do Brasil, a gente consegue dar algumas informações. Esse me chamar no particular, sempre estou dando informações para vocês. Mas é difícil porque tem aquela questão de cada estado tem um regulamento aí para as isenções. Está ok? Então, gente, não perde tempo. Manda mensagem para mim, vou direcionar você para os vendedores que vão te dar atendimento. Então, nossa matriz em Sorocaba tem loja americana, tem em Franca, tem loja em Limeira, tem loja espalhada para tudo cotelado aqui da Automec. E a gente é a maior rede do estado de São Paulo, Chevrolet. A gente vai conseguir te ajudar a garantir essa tracker aí. Pelo menos a gente vai tentar ao máximo garantir a tracker PCD antes da paralisação. Está ok, gente? Qualquer dúvida, me chama. Vocês têm meu contato aqui. Coloca o comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa seu curtir, deixa seu joinha, porque vocês estão vendo. Eu estou trazendo informação importante para vocês. Eu não sou vendedor de PCD. Todo mundo sabe que eu sou vendedor de varejo. Eu nem vendo esses carros aqui. Eu não tenho lucro nenhum para me trazer informação para vocês. Mas eu gosto de ver o meu canal crescendo, trazendo informações. Então, me ajuda compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando um comentário bacana aí para ver se o trabalho está sendo bem feito. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tendo mais notícias, eu trago. Até mais e tchau!